Mantendo o nosso espírito esportivo, social e... Mas a gente não desapega, né? Então a saudade é dar a bola agora. Eu acho que ele está sendo um grupo muito inteligente, né? Ele está sabendo jogar. Foram dois jogos, vamos falar desses dois últimos jogos, né? Foram dois jogos bem distintos, né? Onde o casa colocou um ritmo forte de jogo, né? Se impôs. Em termos de finalizações, foram muitas, né? Então tu vê a diferença que foi, né? Foi um time bem ofensivo dentro de casa. Um time que não teve medo de atacar, né? E agora contra o Paraná, soube jogar nos contra-ataques, né? Sabendo que o time do Paraná iria vir até de forma desordenada muitas vezes. Porque jogando com dois zagueiros, às vezes atacavam com os dois laterais ao longo do tempo. Se criaram oportunidades. Mas aquilo que mais precisava que era o gol, não houve, né? O nosso time bem organizado, né? Dentro daquilo que o jogo sempre pede. Se eu me jogar fora de casa, mesmo que às vezes joguem pro torcedor, às vezes parece ser um pouco feio, mas é o que vale. É o que traz os pontos, né? E sem dúvida nenhuma, o time foi muito bem, foi eficiente. Na hora que precisou, foi lá e acabou fazendo o gol e trazendo os pontos, que é o mais importante. Faço parte do grupo, né? E eu fico feliz pelos meus colegas, né? Sem dúvida, eles vencendo também eventos. E é isso que importa. Eu acho que o pior já foi, que é ter ficado de fora de uma final, né? Então, agora, já tem sido o lucro aí. O importante é me preparar pra hora que o jogo não precisar, eu tô 100%. Vamos dizer que foi uma experiência ruim, mas que a gente acaba tendo que crescer com isso, né? Aconteceu, infelizmente. Não tinha o que fazer, né? Por infelicidade, acabou sendo por uma lesão que ninguém esperava, menos eu. Então, foram momentos difíceis, né? Tive que concentrar. Tive não. Eu deixei bem à disposição, queria concentrar também. Participei e fiz tudo, né? Menos que o que eu mais queria, que era jogar. Mas, coisas do futebol que acontecem... Creio que sim, creio que vai ser um belo jogo, sim. Então, acho que, se eu não me engano, são as duas uniques de equipe que vai ser as três, né? Então, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande jogo, sim. Claro que a gente leva a felicidade de estar jogando em casa, né? Então, isso, acho que pode nos ajudar. Boa. 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 Boa.